Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 37 que é no primeiro exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e o recado de hoje é o seguinte, rapaz, estude, pois a caneta é mais leve que a pá, então vamos estudar então pra não ter que erguer a pá, pra ter que erguer a caneta aí e se dar bem na vida, vamos lá. Questão 37, questão bem longa que é no exame de suficiência, requer bastante leitura, então vamos lá. Como parte de suas operações regulares do dia a dia que envolve controle de pragas da agricultura, uma sociedade empresária reuniu informações suficientes para a construção de uma base de dados. Os custos relacionados à obtenção dos dados não puderam ser segregados das operações regulares de forma que fossem identificados. Ainda que esses dados precisem ser classificados e organizados sistematicamente para formar de fato uma base de dados, estima-se com confiabilidade que seu desenvolvimento em modelo estruturado proporcionará benefício econômico futuro da ordem de 20 milhões de reais já trazidos a valor presente. Em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com o NBCTG04, ativo intangível, acerca dos gastos relacionados à obtenção dos dados alencados, é correto afirmar que, letra A, a base de dados deve ser reconhecida de imediato como ativo intangível pelo valor de 20 milhões de reais cuja estimativa é confiável. A B já fala, nenhum ativo intangível deve ser reconhecido até esse momento, os gastos anteriores devem ser tratados como despesas. A letra C já fala outra coisa, somente poderá ser reconhecido o ativo intangível pela sociedade empresária que possui até então os dados caso haja proposta de aquisição de controle da entidade que se configure como combinação de negócios, ainda que essa não se efetive, e a letra D, um ativo intangível será reconhecido pela sociedade empresária que reuniu os dados se houver mercado ativo para comercialização da base de dados, com compradores e vendedores dispostos a negociar, e se os preços forem públicos e conhecidos. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar então, vamos resolver ela aí junto. O primeiro passo que a gente tem que ver é qual estratégia a gente vai utilizar para resolver essa questão. E essa questão, ela se trata de outra questão teórica, em que para marcarmos o termino ativo correto, se faz necessário conhecer o que diz a NBCTG 04 sobre reconhecimento de ativos intangíveis. De uma forma bem resumida, vou colocar no seu vídeo aí, o que que fala a NBCTG 04. A NBCTG 04, ela informa a gente que para se reconhecer gastos como ativo intangível, devem ser identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros. Além disso, deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados, atribuídos ao ativo, serão gerados em favor da entidade e o custo do ativo possa ser misturado com confiabilidade. Então pessoal, nesse anunciado logo de cara, já menciona que os custos não puderam ser segregados nas operações regulares, de forma que foram identificados. Já percebemos rapidamente que não poderiam ser reconhecidos como ativo intangível, pois a primeira premissa básica é de que possa ser identificado. Sendo assim, já nem compensaria analisar o restante das informações, pois já chegamos à conclusão de que devemos reconhecer como uma despesa. Portanto, é em gabarito letra B de bola. Eu vou deixar para vocês aí o link para vocês lerem na íntegra a NBCTG04, ativo intangível, vale a pena, uma vez que está sendo sempre cobrado aí no exame de suficiência. E você, quer comprar as melhores apostilas de contabilidade para poder estudar para o exame de suficiência, com cursos públicos e poder se dar bem aí na vida? Mande um e-mail para contabilidadetv.com. De lá você receberá um catálogo com todas as informações das apostilas aí para você. No final desse vídeo eu vou deixar no canto inferior um link para você poder inscrever aqui no canal e poder sempre estar atualizado com os novos vídeos apostados aí para você melhorar o seu conhecimento. Do lado esquerdo, no final desse vídeo, eu vou deixar um link do meu outro canal, onde eu falo de coisas mais contraídas para você poder se divertir, porque nem só de contabilidade a gente vive. E do lado direito eu vou deixar um link aí com o próximo vídeo para você poder estudar. E até a próxima. Fui! Não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima.